Fala de Jogos! Bem, agora que temos o seu aceitão, que os jogos prometem! O jogo está sendo preparado! Carregando! Olha o dedo! Um conselho pra você vai com tudo! Caixa de Jogos Ennis tem patas traseiras palmadas que os ajudam a nadar! Ele é o castor! Ele é um grande mágico que se destacou por fugas muito difíceis com algemas, camisas de forças, câmaras com águas seladas... É isso aí! Eu sou Harry Holden! Pegue o número de azar que é o treze! E sobe com as duas narinas que você tem! E subtraia pelos nove tempos de jogo de beisebol! E a resposta é... Seis! Seis! Quando é que levar um susto é melhor do que um copo de água? Quando se está com só um susto! Um tornado é uma nuvem escura em forma de cone que gira velozmente no ar... E que aparece quando há uma terrível tempestade que se estende até a Terra! Esse feijão cozido faz salivar! As moscas também gostam porque ele está rançoso! O senhor relaxado é opinioso em preferir feijão cozido a germes de trigo! O gambá não corre muito bem, então quando ele é atacado, ele se deita bem quietinho como se estivesse paralisado ou morto! Por isso existe a brincadeira de estátua! Para isso dar certo, basta mover um dos meus ossos, como mostrei agora há pouco! Agora resolvo o problema! E eu fiz isso com nada na manga, a não ser os meus ossos! Eu tenho dois cachorros! Um cedar irlandês e um husky! Os cedars irlandeses e husky são duas raças de cachorros e na verdade são umas gracinhas! Inocente! Um artista muito pobre! Tinha uma queda por gerações! Vincent van Gogh! Temos um circo! Duas pessoas casadas! E o planeta Saturno! Todos eles possuem anéis! Que irado! Boa noite e bem-vindo a mais um episódio de Nós Somos Duas Orelhas! Onde veremos as aventuras de duas orelhas perdidas tentando baixar seu lugar no mundo! Então, Somos Duas Orelhas! Parado! O que está havendo? Enguarda! O que está havendo? Estou praticando! Para que? Para ser um orelhasqueteiro, sacou? Mosqueteiro com orelha! Podemos jogar, por favor? Claro! Eis a primeira pista! Vovô tirando a vovó de dentro do ônibus? Não! Uma bailarina bem pesada? Não, um escote de novo! Bem, é um homem levantando algo bem pesado! Certo! Então, onde estamos? Próxima pista! Deixa eu ouvir de novo! É um canguru preso no elevador! Não! Não! Ah! É um saco de pancada! Correto! Certo! Agora o último som! Já sei! É uma mulher grande colocando o maiô apertado! Correto! Deixa eu ouvir de novo? Por quê? Por nada! Achei engraçado! Tá bom! Feliz agora? Sim! 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Já na hora de jogar, 10 segundos! Onde vão ter que ler entre as unhas e... Pensar na resposta antes do tempo acabar! Agora que sabem jogar, é com vocês! Vocês tem 10 segundos! Banana! Aqui temos uma saborosa banana split! A próxima... Leite! A resposta é... Milton Sheik! Qual o próximo? Natal! Noite! Você é bom ou mal? Porque a resposta é... Véspera de Natal! Não! E por hoje a som... Nós temos uma resposta! Credito!